Olá pessoal, canal da Mioca chegando aqui no marco das Três Fronteiras, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Mas esse ponto é muito visitado aqui pelos turistas, e aí nós vamos fazer aqui um passeio com vocês aqui nesse marco aqui das Três Fronteiras. Aqui dentro dos países do Paraguai, Brasil e Argentina, e aí vamos fazer uma visita aqui para dividir conhecimento com vocês aqui no canal da Mioca. Aqui é a marco das Três Fronteiras aqui. Isso aqui tem muita história para ser contada no nosso país, um dos nossos países com as mãos aqui do Brasil. Vamos aqui agora comprar os ingressos. As cenas originais do filme, as filmagens foram realizadas nos campanatos do Iguaçu, e a região próxima do filme A Missão, aqui ó. O filme Britânico 326. Olha que legal. Agora eu não sabia que eu tinha um sinto que eu mato isso aqui. Eu acho que é barato Alright. É isso aqui a bilheteria aqui, olha isso aqui dos dinheiros. E aqui passa pra fazer o passeio aqui no marco das três fronteiras. E aí 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 Aqui é onde fica o marco das três fronteiras. Na fronte nós temos o rio Paraná. E essa fronte aqui é o marco das três fronteiras pessoal. Brasil, Argentina e Paraguai. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui na frente nós temos a Argentina. E aqui nós estamos no Brasil. E aqui marca o marco das três fronteiras. E aí E aí E aí E aí Gostou bastante nosso vídeo. Depois eu comente aí, compartilhe e dê um like aí. Lá na frente nós temos o obelisco argentino, aqui na frente temos o obelisco paraguaio e o nosso obelisco brasileiro. Então são os três marcos. Esse é o brasileiro, na frente nós temos o argentino e aquele lateral ali o paraguaio. Ou seja, os três marcos são bastante visitados por turistas do Brasil e da América Latina. Esse é o projeto. Pessoal, estou aqui com o professor Claudilson, professor de Geografia. Ele vai explanar para a gente aqui a importância geográfica desse ponto em que nós estamos aqui agora, que é no marco das três fronteiras do Brasil, Argentina e Paraguai. Estamos do lado brasileiro. E o professor vai dar essa explicação aqui, que de qualquer forma se desprendeu pela beleza e pela importância que tem aqui para todos nós, né professor? Sim, olá pessoal do canal da Mioca, tudo bom? Então, nós estamos no marco das três fronteiras, né, representado por um lado esquerdo, o Paraguai, no outro lado, no fundo, a Argentina e aqui onde a gente está, no Brasil. Então, a importância, inclusive, desse marco, né, justamente para demonstrar o laço de amizade que tem essas três nações e que justamente, né, numa proximidade entre elas geográfica, também representa os laços de amizade entre esses povos. Acho que é um marco que também nos marca enquanto emoção, enquanto irmãos argentinos, paraguaios e brasileiros, porque somos todos latino-americanos. Grande abraço para todos aí! Agora, vamos apontar aqui para lá, o lado... Paraguai. Paraguai. Vamos rodar aqui, tem o rio Paraná aqui embaixo, e ali está o lado... O da Argentina. E aqui, o marco brasileiro. O marco brasileiro. Pronto. Professor, muito obrigado aí pela contribuição para o canal da Mioca. Valeu, um grande abraço. Que os nossos alunos aí tenham esse aproveitamento aí, esse momento especial na sua vida e na nossa vida também. Valeu, um grande abraço aí. Ok, vamos lá! Vamos lá. Bom berço, já é tudo seguro. Se inscreva no canal E aí pessoal, gostou do nosso vídeo? Compartilhe, inscreva, dê um like aí e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho